Que low carb cetogênico é a receita que você vai aprender vendo esse vídeo aqui? Meu nome é Rony e sou um dos fundadores do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor aqui do livro 150 Receitas de Sucesso. Então, se você gosta de receitas ou se você quer mais dicas e estratégias para low carb, jejum, cetogênica, estilo de vida saudável, segue a gente aqui no YouTube e segue a gente também lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso. Também peço para você ficar comigo até o final do vídeo, porque eu vou dar recados adicionais, vou explicar direitinho a receita, vou te contar a quantidade de carboidratos e muito mais. Tendo dito isso, vamos para ela. Então fazer o nosso kibe low carb cetogênico 100% comida de verdade é muito fácil. A gente vai precisar aqui de 200 gramas de brócolis, de preferência brócolis ninja processado, tá? No processador de alimentos, assim como este aqui. Isso daqui dá cerca de uma cabeça pequena de brócolis ninja, tá? Você vai ver como ele fica assim, ó, bem fininho. Alguns pedaços maiorzinhos, outros menores. Junto desse brócolis ninja eu processei o que? Vai aparecer aqui escrito folhas de hortelã, tá? Uma cerca de 5 a 10 folhas de hortelã. Claro que isso varia conforme a sua preferência. Quanto mais hortelã, mais sabor de hortelã no kibe. E eu acho que 5 a 10 folhinhas de hortelã fica bom. Eu esqueci de mostrar antes, mas já está processado aqui junto do brócolis. Para esses 200 gramas de brócolis a gente vai precisar de 600 gramas de carne moída. Aí você pode escolher a carne que você quiser, tá? Aqui eu tenho uma combinação de metade fraldinha, metade colchão duro. Escolha a que tiver lá no seu mercado em promoção. Carne mais gordinha vai deixar seu kibe mais saboroso, tá? E aí a gente vai misturar. Então se você quiser fazer em menor quantidade, é só misturar 100 gramas de brócolis com 300 gramas de carne moída. Fazendo a proporção. A gente vai adicionar aqui também a essa mistura. Bom, vamos mexer um pouquinho aqui para já começar a misturar, tá? Tudo cru aqui para começar. E depois a gente vai adicionar o que? São duas cebolas. Então é uma cebola para cada 100 gramas de brócolis e 300 gramas de carne moída. A cebola também processada aqui no processador de alimentos para facilitar o nosso trabalho. Ainda vamos colocar aqui na nossa mistura do kibe um pouco de azeite ou manteiga. É opcional, cerca de uma colher de sopa, tá? Eu acho que o azeite ajuda a dar um gosto muito bom. Vamos adicionar 15 gramas, uma colher de sopa de semente de chia. É opcional também, tá? Vamos adicionar temperos a gosto. Aqui embaixo eu já tinha adicionado coisas do meu gosto. No caso eu adicionei um pouco de páprica picante, adicionei cúrcuma, adicionei também um pouquinho de tomilho. E também um pouquinho de noz moscada. Adicionei tudo aqui embaixo já, mas isso é totalmente a gosto. Algo que eu acho que vale a pena adicionar é um mix de pimenta. Aqui eu tenho pimenta branca, pimenta vermelha e pimenta do reino. E também colocar sal, tá bom? E é isso. Agora a gente vai misturar até ficar tudo homogêneo. E depois vamos modelar no formato de kibe ou simplesmente fazer um kibe de assadeira distribuindo ele por sobre uma assadeira. Já volto para mostrar. Agora aqui nossa mistura já está homogênea. Como eu falei, você tem duas opções. Modelar como kibe, mini kibe assim, pequenos. Ou então distribuir toda a massa por uma assadeira e fazer kibe de assadeira. Aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou modelar aqui e fazer no formato de kibe mesmo, sem ser de assadeira. A gente modela assim normalmente com a mão. Se sua carne não for muito gordurosa e não estiver dando muita liga, você pode colocar um ovo aqui, tá? Um ovo vai ajudar a dar liga na sua mistura e aí vai ficar mais fácil ainda de modelar. A gente faz o kibezinho assim e aí a gente pode colocar na assadeira e levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200, 220 graus Celsius por cerca de 30 a 50 minutos, tá? Ou então levar na air fryer. E aí na air fryer você vai saber melhor do que eu quanto tempo deixa lá, porque eu não tenho uma air fryer, mas com certeza funciona nela. Então eu vou fazer isso, vou terminar de enrolar os kibe, vou levar ao forno e logo já volto com o resultado. Como você viu, é muito, muito fácil fazer essa receita de kibe e o melhor, ela é 100% comida de verdade, né? Basicamente só leva carne, brócolis e cebola, ou seja, alimentos aí 100% liberados. Se você quer mais receitas fáceis, gostosas e saudáveis, então recomendo que conheça o nosso livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, todas elas livres também de glúten. Elas têm quantidade de carboidratos, também tem a quantidade de carboidratos dessa receita aqui na descrição. Tem também foto em todas as receitas, modo de preparo, ingredientes, tem tabela de conversão de adoçantes e muito, muito mais. Tudo isso com um frete grátis garantindo o seu aqui na descrição, você ainda leva um super bônus, que é uma masterclass de como separar receitas que são liberadas, que você pode comer à vontade, daquelas receitas que você precisa ter um pouquinho mais de controle e de moderação. Esse kibe, por exemplo, você acha que é qual tipo de receita? Comenta aqui embaixo, moderada ou liberada, dados os ingredientes dele? Pois é, se você disse liberada, acertou, afinal estamos falando aqui de algo extremamente pobre em carboidratos, 100% baseado em comida de verdade. E vamos ver como é que ficou esse kibe. Divino, sensacional, muito gostoso, muito próximo ao kibe de verdade. Só que com duas grandes diferenças, né? Primeiro, que não leva trigo, então não tem nenhum tipo de grão, não tem glúten, não tem um monte de carboidratos. E segundo, porque não é frito no óleo vegetal, então é uma receita muito mais limpa, muito mais saudável e que você pode colocar no seu dia a dia para dar mais variedade. Como eu falei, aqui na descrição vou deixar também a quantidade de carboidratos por cada kibe desses. Essa receita, igual eu fiz, rendeu 26 kibe em média desse tamanho aqui, como você está vendo, né? Divididos aqui entre esse potinho, esse prato e a minha barriga, porque eu já comi alguns, porque ficou realmente muito, muito gostoso. Se você quer mais receitas como essa, confere nosso livro, link aqui na descrição. Também vou deixar um vídeo aqui do lado que você vai gostar muito de assistir. E ali na foto mini do Guilherme você pode clicar para se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, te aguardo no próximo deles. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.